MC Brinquedo novamente Tá lançando uma nova proposta Mas essa ideia é diferente Vai saber se a menina gosta Já faz um tempo que eu tava na luta Atrás de um terreno quase desistindo Foi aí que eu encontrei um de 5 Por 25 Agora tá tudo preparado Vou começar minha construção Já até contratei minha arquiteta E pra ela eu vou passar minha visão Com todo respeito eu lancei um tênis Passo pra piscina e outro pra horta Eu rosto, roça Depois eu planto a mandioca Eu rosto, roça Depois eu planto a mandioca MC Brinquedo lançou um tênis Passo pra piscina e outro pra horta Eu rosto, roça Depois eu planto a mandioca Eu rosto, roça Depois eu planto a mandioca Eu rosto, roça Depois eu planto a mandioca MC Brinquedo novamente Tá lançando uma nova proposta Mas essa ideia é diferente Vai saber se a menina gosta Já faz um tempo que eu tava na luta Pra gente terreno quase desistindo Foi aí que eu encontrei um de 5 Por 25 Agora tá tudo preparado Vou começar minha construção Já até contratei minha arquiteta E pra ela eu vou passar minha visão Ó, com todo respeito eu lancei um tênis Passo pra piscina e outro pra horta Eu rosto, roça Depois eu planto a mandioca Eu rosto, roça Depois eu planto a mandioca MC Brinquedo lançou um tênis Passo pra piscina e outro pra horta Eu rosto, roça Depois eu planto a mandioca 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 Legenda por Sônia Ruberti